Em outubro de 2019 eu adoeci e foi muito, assim, assustador, porque foi do nada. E quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei, porque eu estava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E nessa hora minha mãe se desesperou, ela falou assim, filha, vai para o hospital agora. E eu fui para o hospital e aí quando eu fui mostrar para o médico os hematomas, os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico eu nunca tinha visto aquilo. E aí ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E começou a chamar um, outro, 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 até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E a gente começou a procurar os melhores médicos que a gente podia. E eu fazia exames, tinha um dia que eu fazia 75 exames. E nada, ninguém sabia o que eu tinha. E tipo, a gente já tinha procurado os melhores médicos do Brasil. E você sentar na frente de um dos melhores. E ele falou assim, olha, tem coisas que a medicina não é capaz de explicar. Tem doenças que a gente não entende. E o que a gente entendeu, a gente fez os mais, os exames mais tops, os mais avançados. E tudo consta como inconclusivo. Tem doenças que a medicina ainda não sabe que existem. E a gente não consegue explicar o que a filha de vocês tem. E aí a gente entrou no carro pra voltar pra Belo Horizonte. Pra procurar outro médico, ou hospital, ou qualquer coisa do tipo. E nisso que a gente foi voltar, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico. E eu via o meu irmão entrando lá, meu pai e minha mãe. E a conversa acontecendo. E eu lia na porta o nome desse médico. Doutor Bernardo Gontijo. E de repente eu acordei da visão e o Espírito Santo falou assim comigo. Você tem que ir nesse médico. E quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E só que nesse tempo, com tudo isso acontecendo, eu já decidi que eu ia voltar a viver normal. Entendeu? Bem doida, né? E eu tomei essa decisão. Falei, eu vou voltar a fazer o que Deus me mandou fazer. Eu vou servir, eu tô doente, mas Deus continua curando. Eu tô com problema, mas Deus resolve os problemas. Porque não tem cura, Deus tem milagre. Com isso tudo, eu apresentei e ministrei e preguei o congresso, ou seja, diante do trono. Profetizei cura pra muitas jovens. Orei por muitas jovens. Porque eu entendo que não é porque eu tô doente que Deus não é um Deus que cura. Deus é independente de como eu esteja. Ele é, Ele sempre é. E nesse processo todo, eu recebo uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que tava marcada, né? Antes de eu adoecer. E ela falou assim, oi Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né? Cancelar. Covid. Ela falou assim, pra confirmar. E aí, eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Infelizmente, eu não vou poder ir e tudo. E aí, quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. E quando eu cheguei, essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral, assim, né? O pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse termo. Aí, tinha a sala ali. E quando eu entrei, tinha um cara tomando soro na veia. O que eu achei que era soro na veia. E uma enfermeira. E eu falei assim, ah, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal, não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Falei, quê? Ele falou assim, é, eu não quis deixar de vir. E eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E eu vim pra cá e eu tô fazendo minha última sessão de quimio. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava noente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem. Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também. Senhor, cura a vida dele. Eu orava por ele. E de repente, a pastora encostou em mim. Ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima. Os meninos já tão tocando. Eu saí correndo. Eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E eu saí correndo e fui ministrar. Em quase 99.9% dos congressos, eu faço louvor e a pregação. Mas nesse era só o louvor. E aí eu falei assim, eu ministrei. Foi um poder, assim, poucas vezes eu sentia esse poder do Senhor nessa ministração. Eu acho que literalmente, né? Era entre vida e morte ali. E quando terminou a minha ministração, eles falam, quando você é o pastor da noite. E entra o cara. Ele vira e fala, tem 11 anos que eu luto contra o câncer. E eu já tô no estágio terminal. Mas enquanto eu viver, eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. E ele começou a pregar. E eu lembro que eu falei, nossa, 11 anos que as pessoas oram por ele. Quem sou eu? E saímos de lá. Eu voltei, né? Pro lugar onde eu tava. E quando eu fui tomar banho. Assim como no começo desse testemunho. Eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava pra que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico. Eu falei assim, doutora, eu fui curada, eu fui curada. E ele falou assim, olha, não tem como. Você tá tomando seus antidepressivos? Ele tinha me dado pra eu entender a situação. Eu falei, não, não tô. Porque eu não tô precisando disso. Eu falei assim, eu fui curada, eu fui curada. Ele falou, não tem jeito de você ter sido curada. Você é uma doença que não tem cura. Eu falei, quando eu voltar, você vai me ver. Eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram. Que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E pra finalizar, nesse dia que eu recebi o atestado de cura. E eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, Oi Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. A pastora Luciana, que era a pastora que nos convidou. Me passou seu número. E eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, E nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus. Gente, olha!